A Ilha União, informação com a Corpo Bombeiros, município Aileu, facilita a formação técnica do membro Sira. Quando combate incêndio, nos salva vítima e a desastre. Comandante Bombeiros, município Aileu, Luiz de Araújo, Ranesan Mostra e Nador Hateten. Treinamento técnico, atua leva conhecimento do membro Sira União, onde combate incêndio, nos salva vítima Sira, quando acontece desastre. Nós reciclamos a Vila Valhalla, reciclamos, com o treinamento preparado. A primeira vez, nós estamos com a disciplina e a Ordem Unida. Nós estamos com a Vila Valhalla, com a continuação, com a conhecimento de equipamentos de proteção individual, quando não é parada, nós estamos com a Vila Valhalla. E terceiro, nós estamos com a técnica de fogo em Minhalo, e buscamos escombros, até que a situação é confinada em Roma, então, o membro Sira tem que ser preparado para a situação dele. Luiz de Araújo salienta, dificuldade não é que Sira enfrenta, mas com menos transporte. Também ia deit, careta tolo, mas perrua a varia, não é só atuar o atendimento em emergência, mas já acontece desastre. A parte relevante é a minha direção, a necessidade de corpo e de dignidade, a velha tauta, que se aparenta, que se aparenta, que se aparenta e que se aparenta, no mostro, a saída do loloz principal é superior, a perfuração bem é mais importante. Para o acontecimento, vamos ver a foto dele. Se no caso, não saiba o incidente fora da Vila Valhalla, não é problema, não é a foto, não é a foto dele. Mas se enquanto é a Vila Valhalla, necessita para enquanto, a Vila Valhalla, não é a foto dele, não é a arma dele. Enquanto a formação durante a lorongida, o membro na insanura sem rito, foca ali o salvamento do primeiro soco, salva a vítima do incêndio no desastre, combate incêndio no seloctano. A formação nessa se continua, o membro se dá cada fulano. O seu município é o Tomé Fernandes, Herta Teli.